JIGPLAY 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 A L 사람 硬A 수�銀 skin uma JIGPLAY JIGPLAY VAMOS PACI š JIGPLAY J차 Insight foi anunciado para o Nintendo Switch. É um jogo que já saiu para diversos milhões de plataformas. É um jogo que, se você gosta de jogo indie, provavelmente você já jogou. Seja no PS4, Xbox ou no PC. Eu joguei, tá? Para o PS4 é um jogo bom. Eu não achei um jogo super maravilhoso, ultra, nossa, caramba. É um jogo bom, tá? Principalmente se você curte mais arte, né? Se você curte mais essa pegada do que esses jogos indie têm a proporcionar. Vale a pena. Mais um jogo para o Nintendo Switch, mais um indie. O Switch parece ser a casa dos indies, né? Acabou de sair Steam World Dig 2. O cara já falou que a venda foi melhor do que o lançamento de Steam World Dig 1 e Heist. Tanto para o Wii U quanto para o 3DS. Então, tá aí o indie dominando os consoles da Nintendo. Mais um aviso de um jogo já anunciado que ninguém tinha falado nada, principalmente para o Japão, hein? Shin Megami Tensei HD. O projeto em HD. Foi finalmente... Alguém falou alguma coisa sobre ele. E dia 23 de outubro vai sair informações do jogo, tá? Mais uma vez, durante a Top Game Show, a galera falou que dia 23 de outubro... Se eu não me engano, é dia de lançamento de Mario Odyssey, né? Não sei se a galera vai prestar muita atenção nisso, né? Por estar querendo jogar Mario Odyssey. Vai ser anunciado informações sobre Shin Megami Tensei HD. Tem um público muito grande de Shin Megami Tensei no 3DS, né? Então, mais um motivo para a galera do 3DS é migrar para o Nintendo Switch. Agora, com o Shin Megami Tensei sair apenas daquele vídeo da apresentação do Nintendo Switch de 2017. Em janeiro de 2017. Para agora mais informações. Vamos ver o que nos espera desse jogo. Agora, versão em HD para o Nintendo Switch. Então, o dono de 3DS, ó... A gente já sabe que vai ter Pokémon, né? Então, tá aí mais um motivo. Shin Megami Tensei. Também o Fire Game Play tradicional. Então, a tendência é a galera migrar mesmo do 3DS para o Nintendo Switch. E já que a gente falou nesse vídeo já de Bethesda, de Doom, já pelo 35º vídeos consecutivos. Vamos falar de Doom? Vamos lá. O que acontece? A Bethesda anunciou que o Doom para o Nintendo Switch vai rodar a 720p. A gente já tinha anunciado que ia rodar a 30fps. Agora, foi anunciado que mesmo na dock ou fora da dock, o desempenho gráfico do jogo vai ser 720p de resolução e 30fps de taxas de quadro, tá? O jogo tá sendo adaptado pela Panic Button, que é a mesma que tá adaptando Rocket League para o Nintendo Switch. Vale ressaltar que Rocket League também vai rodar 720p na dock ou fora da dock. Então, o que dá pra entender? Dá pra entender que essa Panic Button, e parece que a Bethesda já está acatando isso, é que a galera está desenvolvendo o jogo para a versão portátil e não está adaptando para a versão dock. Então, a gente vai ter o mesmo desempenho. Talvez na dock tenha upscaled para 1080, já que você tem um pouquinho de poder de processador e um pouquinho de chipset gráfico a mais, né? Quando você bota na dock, mas a princípio não vai ter uma diferença muito grande. A gente sabe que, por exemplo, o Mario Kart 8, ele roda 720p portátil, 1080p na dock. O Zelda, ele roda 720p portátil, 900p na dock. Tem vários outros jogos também que melhoram, como o Fast RMX, entre outros jogos. Nesse caso, não. Nesse caso, o Doom vai ser a mesma coisa. Na minha experiência, você vai ter uma telinha pequena, você vai ter na tela grande da sua TV. Obviamente que na TV vai ficar mais feio, porque a tela é maior, tá? E isso foi um motivo suficiente para a galera meter malho. Ah, 720p de FPS, não, obrigado, Bethesda, eu não quero. Mas, cara, desculpa. Quem tem um Switch e sabe da potência que é on the go, quem tem um Switch sabe que pode jogar no translado de trabalho, translado de faculdade, escola, pode jogar em qualquer forma da casa. Então, o on the go do Nintendo Switch é suficiente para que a pessoa escolha uma versão de um jogo um pouco mais reduzida graficamente para poder ter a oportunidade de jogar onde quiser. Beleza, galera? Então, tá aí, complementando todas as informações de Doom, temos essa aí sobre a resolução, tanto na dock quanto fora dela. E para fechar esse vídeo aqui de notícia, vamos falar de uma coisa nada muito agradável de uma novela mexicana, que é Faro Fantasy XV. Tabata diz que não tem planos para portar Faro Fantasy XV do Nintendo Switch. É, primeiro diz que vai, depois diz que não vai, depois diz que vai, depois diz que não vai. A gente fica nesse impasse aí, sem saber o que vai rolar. Bom, o Tabata falou para a família o seguinte, a palavra de Tabata é para a família isso, tá? Não temos planos para lançar Faro Fantasy XV no Nintendo Switch. Simplesmente isso. Se eu não me engano, na entrevista completa, ele fala que estudou as especificações técnicas, estudou um pouquinho, viu que não planeja lançar Faro Fantasy XV para o Switch, que está focado no lançamento do PC. Desculpa, galera. Bom, como eu já falei diversas vezes, eu acho Faro Fantasy XV um jogo muito pesado, e uma engine muito pesada para rodar no Switch. Tanto que eles estavam vendo de rodar na Unreal Engine 4, mas pelo visto, nem eles sabem o que vão fazer sobre Faro Fantasy XV. Espero que tenha adaptação para a 7 Remake, espero que tenha adaptação para Kingdom Hearts 3. Desculpa, galera, ainda estou meio zoado. Então, como eu falei no meu outro vídeo, para mim, Faro Fantasy XV fica de fora e foca nesses jogos. E traz outros portes também de outros jogos. Beleza? Então é isso aí, galera, que eu tinha para trazer sobre o Nintendo Switch. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa você dar aquele like maneiro se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo de notícia, Live Gameplay. Valeu, galera, fui!